Eu queria achar muito, é diferente, é diferente. E geralmente o turista não vai muito em favelas, aí deixa lá pra ficar. E não cuida muito, o que é errado. A gente tá vendo aqui na política que normalmente quem tá entrando pra ser, pra entrar, tentando em algum cargo grande, normalmente são pessoas que roubam. Roubam ou não, vou pegar seu celular aqui, roubam o dinheiro de imposto que você dá. E também não estão investindo tanto nas pessoas pobres. Então tipo, tem aqui uma pessoa rica ou uma pessoa pobre. Ah, vou dar desconto pro rico e não vou dar desconto pro pobre. Por quê? O pobre que precisa mais do que o rico. O rico não tá precisando de nada, o pobre que tá precisando. Tá se mostrando como se fosse família, um brincando com o outro. Eu pensava que eles não iam gostar da gente, ia se mostrar como mais superior em cima de nós. Mas a gente viu que eles eram jogados, jogando a bola, correr feito doido no meio do campo. Foi engraçado de mim, a gente brincando com o outro. E os meninos, meninos, eu pensava que ele ia ser mimadinho. O menino caiu, mas se levantou, só ficou gritando. Aí ele pegou e se levantou, aí começou a jogar bola de novo. E a gente lá brincando. Eles ficaram mais impressionados quando a Henrique tava rodando o pião. Eles nunca viram no instrumento daquele. Aí jogavam no chão, paravam e botavam na mão deles. E eles, nossa, que legal. Eu também. Ela tava fazendo pulseira de flor. Eu fiz muitas amizades, eu adorei conhecer eles. A gente aprendeu bastante brincadeiras com eles. Quando eu vi o bebezinho, ele era muito fofo. Ela trouxe ele pra rua com uma tranquilidade. Eu achei tão esquisito. Nossa, a menina vai lá, pegou o bebe e trouxe pra cá. Mas ela disse que era...